O vereador Olímpio Oliveira, o que o senhor achou da judicialização em relação ao subsídio oferecido ao sistema de transporte público de Campina Grande? É importante, é importante, até mesmo porque nós já tentamos reverter situações dentro desse subsídio aqui na Câmara. Infelizmente, apesar da Câmara ter votado favoravelmente algumas emendas nossas que obrigavam, por exemplo, o restabelecimento de 100% da flota, obrigavam também que a força fiscalizatória da STTP não fosse anulada em relação ao sistema de transporte coletivo, que obrigavam também que os ônibus circulassem até as 23 horas. Tudo isso nós tentamos aqui através de emendas ao projeto que concedeu o subsídio, apesar da Câmara ter votado favoravelmente, o prefeito vetou. E aí a Câmara, ao invés de derrubar o veto do prefeito, lamentavelmente atendeu ao que o prefeito determinou através do veto. Então, a judicialização é um caminho possível também e eu espero que dê certo. Pessoalmente, como é que o senhor lida com a situação de uma Câmara que aprova consensualmente emendas e algum tempo depois consensualmente rejeita as próprias emendas? Eu entendo que o legislativo peca muito quando ele perde a oportunidade de exercitar a sua autonomia e a sua liberdade. Os poderes são harmônicos, mas são independentes e eles têm que preservar essa independência entre si. Lamentavelmente, nós temos aqui essa mudança de pensamento. Ora, você apoia, mas parece-me que sofre alguma influência do parto da executiva e você revê aquilo que você apoiou. O senhor denomina isso de falta de coerência? Eu acredito que sim, acredito que sim, porque se você vê que o projeto é bom, você vota o projeto, concorda com o projeto. E por que que volta atrás? Se o projeto é bom, ele é bom sempre. Não tem porque retornar o seu pensamento por conta de qualquer outro tipo de sugestão.